Mônica Chaves, uma apaixonada pela vida no campo, compartilha com seus seguidores a beleza e a abundância de seu quintal. Seus vidros são uma janela para um mundo onde colher frutas frescas, é uma experiência cotidiana e gratificante. Desde seriguelas suculentas até mangas doces, Mônica mostra a riqueza da natureza, que cresce em seu próprio terreno ao acompanhar Mônica em suas jornadas pela propriedade, somos levados a testemunhar não apenas a fartura de frutas, mas também o ciclo da vida na fazenda. Da plantação à colheita, ela nos leva em uma viagem que celebra a simplicidade e a gratidão pelas dádivas da terra e não para por aí. Mônica também nos leva em suas aventuras pela região, como a emocionante sangria do açude, onde comunidade se reúne, para testemunhar a renovação das águas. Sua paixão pela vida rural, é evidente em cada cena, e sua energia contagiante nos inspira a apreciar a beleza dos momentos simples, e a conexão com a natureza com Mônica, não se trata apenas de colher frutas, ou testemunhar eventos locais, é sobre celebrar a vida em sua forma mais pura e autêntica. Ela nos lembra da importância de reconectar com a terra, e valorizar os pequenos prazeres que ela oferece. Mônica Chaves é mais, do que uma criadora de conteúdo, ela é uma guia para uma vida mais significativa, e em sintonia com a natureza.